Cidade desencantadora Teu povo vibra em oração Na paz, no amor, na caridade Pulsando assim teu coração Na mais sublime alacridade Mossa flor do meu subseste Alve que tem de graciosa Leve igual um lírio celeste Qual o perfume de uma rosa Desquita tem riquezas mil E mil belezas naturais Belezas naturais És a estrelinha do Brasil Fulgurando em Minas Gerais Cidadezinha encantadora Que nos seduzes e embevesse És uma terra promissora Porque tua alma é uma prece Teu povo vibra em oração Na paz, no amor, na caridade Pulsando assim teu coração Na mais sublime alacridade Que me mostra a flor do meu subseste Alvinitente e graciosa Leve igual um lírio celeste Qual o perfume de uma rosa Mesquita tem riquezas mil E mil belezas naturais Belezas naturais És uma estrelinha do Brasil Fulgurando em Minas Gerais